Fontil considera membro-governo o diretor Cira-la e a capacidade de executar Orçamento Geral do Estado. Também o número de execução e o ministério roto se dá o que atinge por cento do nulo. Tuir Fontil na monitorização e execução Orçamento Geral do Estado. Tinha-não-rua-rua-nulo-resinida e a cada ministério sem mínimo liu. Anecão e o ministério da solidariedade social no inclusão foi na atinge por cento C.A. Raioa por cento hito, nebe com para o município Laotem, tamaona por cento ratunulresin hito. Diretor executivo fontil Daniel Santos do Carmo Hatete, membro-governo Barac Hatete, execução Orçamento Geral do Estado da Laó, tamba situação política irrailaram no COVID-19. Iha ministério roto, execução kikwana. Só iha município Laotem, a canine execução boa, 47%. Mesmo que não há 17% em Jerosamento Geral do Estado da Lua e o MSCI 9%. Significa capacidade, execução, seja problema. Mas veita lá no índio, tem que obrigar a ser a todo gastar a lei. Mas, seja tem que irrar tudo, mas é público a me gastar as pessoas, é resultado. Então agora a gente exige produtividade, ela exige porcentagem boa, o quê? A tua, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua, né? Depende da capacidade em termos de controle, em termos de organização, o ministério e o dirá que nem é ministro, diretor geral, diretor nacional, se tem a capacidade, é, bote, tem o boludo, é, o Bocan Moris agressivo, a tua, a execução. Então, pra ordem do primeiro-ministro, claro, o que a tua, 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 a tua. Mas se vende a capacidade do ministério, diretor geral, diretor nacional, chef do departamento, se o Bocan Moris, o agressivo, Lá é a opção opcional para dinamizar a estratégia para implementar o trabalho lá. Então, cabe para ser a capacidade do Ministério e Direito de Lio Recursos e a Nibau, em cima, ganha o serviço. Tassa execução real, orçamento geral estado de Nariung Rua, Rua Nul Resin Ida, Tô Louron Ritu, Fulan Júlio, foi em atingir por cento do Nul Resin, o total orçamento bilão Ida Resin. Ritmo execução ne considera que, tambadadão ne, Tamaona ia Fulan da Tolu, ia trimestre da Rua. Situação ne causa-se evolução surto Covid-19. Neve obriga governo timor-leste impõe cerca sanitária no confinamento obrigatório, ou de limita movimento circulação em manossação. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Jemen.